Bairros aqui de Maringá e o trabalhador acabou caindo de um andame, ficou ferido. Nossa equipe esteve no local. Conta, Cláudio Omar. A ambulância do SAMU já se preparando aqui para deixar o local, encaminhar essa pessoa, esse trabalhador, ao hospital. A princípio, não é grave. Santa Casa de Maringá vai receber esse paciente. Situação não grave a princípio. Há uma fratura ali em um dos pés desse trabalhador. Mas realmente nada muito grave, segundo relatos, inclusive, do irmão da vítima que estava trabalhando com ele. O pessoal da equipe médica também, o veículo de intervenção rápida, foi acionado por tratar-se de uma queda de plano elevado. Cerca de 3 metros, aproximadamente, de altura. E com isso, então, o médico foi acionado para vir até o local e prestar esse atendimento de imediato. E agora a pessoa vai passar pela unidade hospitalar e passar também pela avaliação de uma equipe médica no local. Mas daqui, já saindo uma situação tranquila, a gente conversava com o irmão dele, inclusive, ele preferiu não gravar a entrevista. Está bastante avalado ainda, apesar de não ser um ferimento grave. Mas ele contava que ele acabou caindo quando estava instalando esses andames aqui. Uma daquelas bases ali acabou se rompendo e ele caiu dessa altura de mais ou menos 3 metros. Um susto grande para o irmão dele e também os demais colegas aqui que estavam trabalhando. Por isso, o socorro foi chamado rapidamente, veio ao local, prestou esse atendimento aqui, estabilizou a vítima. Ele estava consciente, orientado. Felizmente, segundo o próprio irmão relatou, ele não bateu a cabeça, não teve trauma craniano, por exemplo, que poderia ser mais grave ainda. Mas, felizmente, apesar do susto e da queda ser realmente de uma altura muito elevada, a pessoa deixou o local aqui sem risco a princípio. Ainda bem, né, Claudio Omar, mas a gente vê que o andame é bastante alto, né, porque é um barracão que está sendo feito no local. E dá um alô para os amigos trabalhadores, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos usar EPI, vamos usar equipamento de segurança, porque numa obra sempre há o risco de uma queda, alguma coisa. Mas se tiver com o cinto, fica pendurado.